Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente, balanço e ela adora Eu danço pop, pop, danço pop, pop, danço pop, pop Assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente, balanço e ela adora Eu danço pop, pop, danço pop, pop, danço pop, pop Assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente, põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente, balanço e ela adora Eu danço pop, pop, danço pop, pop, eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe o bumbum pra frente, põe o bumbum pro lado Põe o bumbum pra frente, balanço e ela adora Eu danço pop, pop, danço pop, pop, danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente, balanço e ela adora Eu danço pop, pop, danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Eu danço pop, pop, danço pop, pop, danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente, balanço e ela adora Põe o pezinho pra frente, balanço e ela adora